É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Haha, parece que se vocês não esperavam né De Aurélio DJ K Não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Você quer sair aqui se fosse agressivo Vô deixar sua burda ardendo Vô dar tapapta É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 so Toma piroca na xota Toma piroca na cara Toma piroca na cara Por essa vocês não esperavam né DJ Aurélio DJ K Não está mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Você quer ser x фак Cre 10 Vou deixar sua burda才 Matar tappapapa Matar tappapapa Matar tappapapa Essa é setecentas por minuto e o vovô gosta de soca Soca, 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 soca E aí piranha, vou te deixar acabada Toma piroca na xota 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 Toma piroca na xota